Fala aí pessoal, beleza? Vídeo novo se iniciando Domingão, cara, dia 8 de janeiro e estamos trabalhando, cara Mano, nessa profissão aqui não tem dia e não tem hora Pelo menos pra mim, tá, cara? Eu não dou vacilo de deixar uma entrega pro outro dia Porque pra perder a venda é muito fácil, cara E olha só, tô indo fazer a entrega de dois produtos Smartwatch C20, fone Bluetooth BL31 da Russan Essa aqui é uma marca top, cara, muito bom mesmo esse fone aqui Produtos que eu comprei aí O Smartwatch C20 por R$145,00 no 11 do Aliexpress Inclusive esse aqui é o meu último Eu já tenho encomenda dele já pra chegar Mas esse aqui é o último, então esgotou esse Smartwatch no meu estoque E o BL31 tá sendo por mais ou menos R$50,00, cara Comprando no atacado, tá? Fora do atacado, cara, ele tá mais de R$60,00 Então compensa bastante comprar 10 unidades Se você pegar uma promoção aí Essas super ofertas do Aliexpress Sempre isso é mais barato E compensa muito Sempre que eu deixo os links aqui de compra pessoal Se vocês entram no link e não tá no valor que eu tô falando aqui, né Ou não tá com desconto Vai lá no produto, coloca ele no carrinho E deixa lá Geralmente de madrugada, cara Duas, três horas da manhã É quando tem as melhores ofertas Deixa ele no carrinho Quando você vê que o produto tá na promoção Você vai lá e efetua a compra, beleza? Esse fone da Roussan eu vendo ele aqui a R$130,00 E o C20 eu vendo a R$300,00 Cara, eu vendo de R$320,00 a R$340,00 Depende de várias situações Por exemplo, nesse caso aqui o cliente tá comprando dois produtos Então vou dar um desconto, né, cara? Vai sair por R$430,00, tá? Eu fiz isso aqui no valor à vista, né? No dinheiro O C20 vai sair por mais ou menos R$320,00 E o fone eu vou fazer a R$110,00, tá? Esse fone eu faço ele a R$120,00 quando é à vista Então eu dei R$10,00 de desconto no fone E dei R$20,00 de desconto no C20 que eu vendo a R$340,00 Quando o cliente compra mais de uma unidade Ou também quando é um cliente já recorrente, né, cara? O cara, a pessoa que já comprou comigo mais de uma vez Sempre eu dou mais um desconto Pra que ela continue comprando E pra que ela me indique também pra mais pessoas Eu acho que eu tenho mais uma entrega hoje à tarde Eu vou até mandar mensagem pro cliente Pra ver se ele quer que eu já leve pra ele Mas, tipo assim, domingão eu não fico empenhado em vender Eu não renovo meus anúncios, não faço nada Tipo, se aparecer venda, eu vou fazer, né, cara? Mas eu fico mais tranquilo, geralmente, no domingo, sábado, trabalho normal E no domingo eu fico mais relaxado Mas quando aparece venda, eu vou fazer Não dá pra perder, né, cara? Deixar de vender R$430,00, seja o dia que for E é o seguinte, pessoal Sempre eu mostro os mesmos produtos aqui pra vocês Vocês podem ver que não tem uma variação tão grande Mas é porque são produtos que funcionam muito pra mim, cara Eu vendo bem esses produtos E eu tenho uma variedade legal Só que são produtos que eu não fico arriscando Tipo, eu poderia comprar vários outros smartwatches diferentes Que eu não conheço Só que eu já fiz isso anteriormente, cara E a chance de você pegar produtos que não são tão bons assim É grande, tá, cara? Então, eu prefiro trabalhar com os produtos que eu já conheço Que eu vendo pro cliente tranquilo, assim Eu sei que ele vai ficar satisfeito Eu sei que não vai ter reclamação Às vezes acontece, né, cara? Mas não tem reclamações recorrentes, tá, cara? Porque eu vendo 100 produtos que eu já conheço E que eu confio Então, eu tenho muito mais segurança e tranquilidade Em fazer a venda desses produtos aqui Beleza, pessoal? Então, vamos lá fazer a entrega desse fone Desse smartwatch Ver se aparece mais alguma coisa Mas pra um domingo Mesmo que eu fizesse só essa venda aqui R$430,00 Está de excelente tamanho Né, não? Então, bora lá Cidade de Brusque Cidade que mais tem morro aqui em Santa Catarina Não, lógico que não é, né? Mas enfim Tem morro pra caramba Devia ter gravado lá de cima Pra mostrar o morro que é Onde esse cara mora aqui, cara Golzinho soft pra subir aqui Mano, é o seguinte Acabei de fazer a entrega dos dois produtos E eu tenho a entrega, cara Que eu lembrei Tem uma cliente que comprou Um Esca 7 Plus Eu já mostrei aqui no canal também Cara, relógio top, mano Relógio redondo Um estilo casual Bem show de bola Ela comprou pro namorado Só que ele vem com a pulseira No caso Ele tava com a pulseira de couro E ela queria uma pulseira de silicone E eu lembrei dela Agora na hora que eu tava passando Que eu passei pertinho ali Do trabalho dela Ela não tá trabalhando hoje Mas a casa dela é próxima Daí eu mandei mensagem pra ela E já vou passar lá Pra deixar essa pulseira No valor de R$30,00 Essa pulseira aqui, cara É a pulseira de silicone De 22mm Tipo, eu não saio pra fazer a entrega só Desse produto, né De R$30,00 Mas tipo, eu vou fazer a entrega E eu vou passar Próximo a casa do cliente Aí eu acabo fechando vendas assim, né Quando é produto de baixo valor Mais uma entrega agora De uma pulseira Valor de R$30,00 E vamos fechar então R$460,00 Aí pessoal Que coisa linda Minha caixa organizadora cheia Mano, eu adoro Quando ela tá assim, velho Quando ela tá vazia É um bom sinal Que você está vendendo também, né Mas também é um sinal Só que você não está mantendo bem O seu estoque Então Correto É manter ela cheia, né Assim como está E essa aqui é a pulseira, cara Essa pulseira aqui Saiu pra mim Acho que nem por R$5,00 E eu vendo ela aqui A R$30,00, beleza? Então Bora lá fazer essa entrega É incrível como esses relógios Saem rápido, cara Principalmente E 7 Pro Max Por ser o relógio mais barato, né E 7 Pro Max, cara Eu pago R$40,00 E vendo a R$130,00 Sai muito, muito rápido, cara Um lucro excelente X8 Max Big Pago R$60,00 Mais ou menos Comprando também no atacado Os dois comprando no atacado Você pode comprar aí De duas até dez unidades Ele sai por mim Por R$60,00 E eu vendo a R$160,00, tá? Isso aí nos valores à vista Esses dois relógios aqui São mais uma entrega, né, cara Agora num domingão Eu tirei eles aqui Porque eu vou instalar aqui Duas películas Já combinei com o cliente Levar as películas instaladas, né, cara Ele pediu E fechar mais essa venda aqui Pra melhorar ainda mais O nosso domingo, né, cara Então bora lá, mano Mais uma entrega aí De R$270,00 Esses valores que eu passei pra vocês Dos relógios São quando eu vendo a unidade, tá, cara Quando o cliente compra Mais de um produto E dá uma chorada também, né Se o cliente não fala nada Eu vendo pelo valor normal, né Mas se ele der uma chorada Eu dou mais um desconto Então eu tirei mais R$10,00 De cada produto O X8 Max Big Vai sair por R$150,00 E o i7 Pro Max Vai sair por R$120,00 Então mais R$270,00, cara Que somando tudo agora Com a venda do outro relógio O fone, a pulseira Vai dar R$730,00, cara R$730,00 No domingo tranquilo Agora são 3 horas da tarde Eu fiz a minha primeira entrega Já uma hora da tarde Mais ou menos Um pouquinho mais Então um dia bem tranquilo E um lucro excelente Tem dias aí de semana Que eu não faço esse valor, né, cara Nem perto disso Então hoje foi um dia Muito bom Um dia tranquilo Mas não é fácil, tá, cara Esses clientes que compraram comigo hoje Dois deles já são clientes recorrentes Que já compram comigo Há mais tempo E esse cliente agora Ele já comprou uma vez comigo Faz bastante tempo Só que eu nem tinha mais o contato dele Acho que ele trocou E ele me encontrou pelo Messenger Só que ele me reconheceu, né Ele falou que já tinha comprado comigo E tá fazendo mais essa compra agora De mais dois produtos Então é uma coisa que vem sendo criada, né, cara Você vai construindo uma certa reputação, né, cara As pessoas gostam dos seus produtos Elas gostam do seu atendimento Elas vão voltar a comprar com você com certeza E vão te indicar Que você nunca vai parar de vender, cara Não tem fim isso aqui, tá ligado? A mesma pessoa que comprou com você Seja lá qual produto for Se ela gostar Ela vai voltar a comprar de novo Porque ninguém vai comprar, tipo Um smartwatch Ou um qualquer coisa que você venda Um boné Um tênis Qualquer coisa Qualquer coisa que a pessoa comprar Ela vai voltar a comprar E se ela gostar do seu produto Ela vai voltar a comprar contigo Se ela gostou do produto Gostou do preço Gostou do seu atendimento Vocês vão ter clientes recorrentes, tá? Isso é muito bom E uma dica que eu queria deixar pra vocês, pessoal Cara, eu trabalhei bastante tempo Comprando um produto picado Na Shopee, principalmente Porque tinha uns produtos lá Com preço bom e tal E no AliExpress Você comprando na unidade Não sai tão barato, né? Alguns modelos Então, eu passei agora A comprar esses produtos no atacado, cara Mano, o meu negócio mudou muito, assim Pra melhor Tipo, tá muito mais profissional, entendeu? Você tem mais volume no seu estoque Você tem produtos de maior qualidade Porque quando você compra no atacado Os vendedores se preocupam mais, tá? Eles tratam você como um cliente VIP Quando você compra mais vezes Principalmente quando você compra Com o mesmo fornecedor E você compra várias vezes, né, cara? Então, você é tratado de maneira diferente Eles procuram sempre fazer o melhor serviço Pra você voltar a comprar com ele Igual eu acabei de falar Do mesmo jeito que eu tento Fazer um bom atendimento Pra que os meus clientes Comprem comigo novamente O cara que vende pra mim Lá da China Ele deve pensar do mesmo jeito Tipo, eu vou tratar esse cara bem Fazer um bom serviço Pra ele voltar a comprar comigo Então, comprar no atacado Comprar com bons fornecedores Torna o seu negócio mais profissional E você só tem a ganhar com isso, cara Beleza? Então, a dica que eu deixo pra vocês Mano, eu já cometi uns erros aí No passado Mas agora as coisas estão Alinhando cada vez mais E eu passo pra vocês As minhas experiências Se vocês quiserem seguir Achar que é proveitoso pra vocês Pra vocês colocarem em prática aí também Beleza, pessoal? Então é isso Eu vou terminar esse vídeo por aqui Já trabalhamos um pouco hoje, né, cara? Deu pra fazer uma graninha boa Eu vou ficar um pouco com a família agora Tirar o resto do domingo aí Pra dar uma relaxada E é isso Voltamos aí nos próximos dias Com mais vídeos Com boas vendas Se Deus quiser E boas vendas aí, cara Pra todos vocês aí Que acompanham o canal Que estão começando Ou que já importam Boas vendas pra vocês aí E bons negócios, beleza? O vídeo de hoje foi esse Valeu, falou E até o próximo vídeo